Bora lá que o capim está um pouco alto, mas é um deslocamento que a gente tem que fazer. E eu fico pensando o seguinte, cara, hoje já não é muito fácil da gente alcançar esses lugares. Cara, agora imagina isso há 11 mil anos atrás, faziam isso somente para comer, beber, água no caso, né? Que ainda não tinham inventado aquela cervejinha. Então assim, a gente pensa que nossa vida é difícil hoje, mas antigamente era muito pior, cara. Muito mais difícil. Você ter que ir atrás do seu alimento diariamente. Se você não caça, se você não coleta, você não come. E é isso aí, turma. Já estamos chegando agora perto do abrigo, onde se encontram as pinturas rupestres. E a partir de agora, nós vamos pegar uma parte de mata mais fechada. Agora vai ser um pouco mais trabalhoso, mas a recompensa é grande e vale a pena. Bora! Cara, isso aqui é espinho, tem que tomar cuidado para não machucar. Então, às vezes já tem que agarrar a pata e eu ainda não sei. Bora lá! É já o primeiro chifre. Então, pessoal, como vocês podem ver, já é cerca, aqui já tem uma área de pasto mais aberto. Isso aqui é uma área particular, uma área de preservação permanente, onde o acesso é difícil. Por ser propriedade particular, não tem acesso fácil, tanto pelo caminho, quanto pelo proprietário não autorizar a entrada. Tá ok? O sol está chegando, é igual de mineiro mesmo. Nossa, já parou muito. Está chegando, está chegando. Cara, algumas horas caminhando, mas vale a pena. Após um tempo caminhando, debaixo de sol, passando em mata fechada, chegamos no abrigo. Cara, e é isso aqui. E é estranho pensar que em Lagoa da Prata tem uma história tão rica e tão antiga, cara. Se você parar para pensar, essas pinturas aqui podem ter até 11 mil anos. E quando a gente pensa que isso está em Lagoa da Prata, cara, é de admirar. E tão pouco documentada dentro do município de Lagoa da Prata. Como vocês podem ver, isso aqui é onde o pessoal, os povos antigos, ficavam. Só apoiar. A partir desse ponto aqui, são inúmeras pinturas. Porém, houve uma depredação. O pessoal achou isso aqui na década de 70, 80, e o pessoal não tinha consciência da importância que eram essas pinturas. E muitos foram depredados, pegaram as pedras, passaram em cima. Mas é uma quantidade enorme de pinturas que tem aqui. Por exemplo, agora, essas que estamos mostrando, é no teto. Vocês podem ver que fizeram muito no teto. Tem nas paredes também. Olha aqui, mais uma aqui, Patrícia. E aqui são vários pontinhos. Não sabemos o que isso possa significar. Sei lá, contagem de dias, luas, sóis. 24 pontinhos. Pessoal, essa aqui, eu chamo ela de rosquinha. Ela literalmente parece uma rosquinha. Mas vocês podem ver a depredação que existe nela, que fizeram no caso. Eu não sei se a gente pode culpar as pessoas que fizeram isso. Porque nunca tiveram um aprendizado, uma orientação sobre o que fazer se encontrar algo do gênero. Então, assim, o pessoal, como não tinha consciência, às vezes quiseram reforçar os desenhos, simplesmente mostrar outras pessoas. Porém, acabaram danificando uma pintura, cara, histórica, pré-histórica, na verdade. Aqui temos uma meia-lua nessa parte aqui. Não estou tocando para não passar um suor, alguma transpiração para ela e diminuir a intensidade da cor. Então, galera, estes desenhos, que nós chamamos de pinturas rupestres, Eles foram feitos para retratar o dia a dia desses povos que aqui viviam, ou viveram, porque eram nômades. Então, eles retratavam algum animal que eles viam, eles retratavam a palma da mão, retratavam a lua, o sol, ou até mesmo entre eles. E também tem algumas pinturas meio abstratas, a gente não sabe exatamente o que é. Então, eles registravam tanto no teto e quanto nas paredes. Segundo estudiosos, estas artes rupestres encontradas em Lagoa da Prata pertencem à tradição planalto e podem ter entre 4.000 e 8.000 anos. Aqui, aparentemente, aparenta ser uma cobra, cara. Se você olhar aqui o rabo, a cabeça aqui em cima. Esse, há pouco tempo, tive nas pinturas rupestres de arcos e tem um animal muito parecido com isso. A gente até brincou que parecia mais uma vaca. Então, pessoal, e o que eles utilizavam para fazer as cores desses pigmentos? Utilizavam seivas de frutas, fezes, sangue animal, carvão e com isso iam deixando todos esses registros para nós, como fazemos hoje em dia com as redes sociais. Segundo o historiador Evaldo Rui de Oliveira, estas artes podem ter sido complementadas por povos mais recentes, indígenas, escravos fugidos, quilombolas. Sendo assim, algumas destas artes podem ter sido acrescentadas por povos que ali estiveram posteriormente. Cara, esses pontinhos pretos provavelmente podem ser de épocas diferentes e povos diferentes. Parece que tem duas pernas, dois braços e algo como se fosse uma cabeça. Daqui, nós conseguimos ver uma espiral, cara. Olha lá. Como ela é vermelha, provavelmente deve ter sido sangue animal. E nessa parte aqui, nessa área, vocês podem ver pela sombra. Tem estes riscos pretos, não sabemos o que é, às vezes passaram simplesmente os dedos. E aqui em cima temos três riscos vermelhos que podem ter sido simplesmente passados também à mão. Aqui, olha. Aqui tinha também um pontinho. Olhando bem essa aqui, a gente consegue imaginar até uma girafa. Porém, porém, aqui na América não tem girafa, né? Aí fica a cargo da nossa imaginação. Tinha outros desenhos aqui também. Mas olha aqui também como o pessoal depredou aqui. E agora, pessoal, estamos chegando na parte de trás do abrigo. Vocês vão ver que a rocha agora cria uma fenda aqui e aqui ela vai descendo um pouco ali. Ai! Quase que eu torci. Aqui, pessoal, já é o abrigo onde mora uma coruja. Já é a terceira vez que eu vejo ela. Ela fica aqui em cima. E ali já tem vários morcegos. E aí E aí Galera, só para lembrar, este programa só está acontecendo por causa dos nossos apoiadores que acreditaram no nosso projeto. Queria agradecer de coração mesmo a Castel Construtora, Cicobi Lagoa Crédito Gerais, Netwise, Ator Bikes e a CSEDL Lagoa da Prata. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Valeu, galera! E vamos ficando por aqui. Siga nossas redes sociais, inscreva-se no canal, deixe aquele like, o comentário. Que vem muito mais informação para isso aí. Valeu, galera! Aventura é boa aqui! Aventura é boa! Aventura é boa!